Mais de 140... Há pouco mais de 10 anos, eu estive aqui para apresentar o Uberlândia Integrada 1, o maior conjunto de obras viárias, asfalto e de drenagem da nossa história. E dentre as diversas obras realizadas, foi construída a segunda galeria de drenagem aqui na Rondon Pacheco, até a BR-050. E diversos sistemas de drenagem auxiliar, captando a água de chuva dos bairros Brasil, Tibere, Custódio, Santa Mônica e levando até as galerias da Rondon. Ou aqui para a represa do Parque do Sabiá, que se tornou a maior represa de contenção de grandes chuvas de Uberlândia. Minimizando alagamentos na Avenida Anselmo e no Alto da Rondon. Agora, o Uberlândia Integrada avança com mais obras de drenagem concluídas nos bairros Sejus Mundo Pereira, São Lucas e ao longo da Avenida Getúlio Vargas. E com a construção de bolsões de contenção no Morumbi. E em dezembro de 2021, a Prefeitura recebeu um estudo, contratado há quase dois anos, de toda a bacia do Córrego Lagoinha. E finalizou os projetos para iniciar a construção de quatro represas e de 20 quilômetros de redes auxiliares, para a contenção de água de chuva na região do Parque Santa Luzia e Camaru. Uma ação necessária para evitar que, em chuvas muito intensas, esse grande volume de água deságua diretamente nas galerias da Rondon Pacheco. Próximo ao rio Uberabinha, comprometendo a vazão de toda a galeria, como acontece atualmente. Aproveitando o relevo em declive de mais de 100 metros, aqui do Santa Luzia até Rondon, A Prefeitura de Uberlândia vai construir quatro represas em cascata, em áreas naturais do curso do Córrego Lagoinha. Será próxima da Rua Jaime Barros, e vai aumentar sua capacidade de 6 para 21 mil metros cúbicos. Quando o nível da água subir aqui, desce por gravidade para a segunda represa, da Rua Vasco Macia, que terá capacidade para mais 33 mil metros cúbicos. Ao chegar próximo do limite, a água desce naturalmente para a maior represa que será construída, preservando as matas nativas na Rua Saldanha Marinho, que será elevada em mais 1,70 metros de altura, criando uma barragem com até 4 metros de profundidade e 180 mil metros cúbicos, sendo ligada por duas galerias, sob a pista com a quarta represa do sistema, que será feita dentro do Parque do Camaru, e terá capacidade para 53 mil metros cúbicos, sendo ligada por novas galerias subterrâneas, até o deságue controlado no leito do Córrego Lagoinha, que depois se une com o Córrego Mogi, e é levado até as galerias da Rondon. Com as novas represas de contenção e redes auxiliares, a Prefeitura de Uberlândia vai retardar e diminuir muito o volume de deságue direto da bacia do Lagoinha e Mogi, que chegam na Rondon, reduzindo de 180 mil litros de água por segundo para apenas 46 mil litros por segundo em chuvas extremas. Outra inovação do Uberlândia integrada na Rondon Pacheco foi iniciada em janeiro, para a implantação de um sistema eletrônico de monitoramento de água dentro das galerias. A Prefeitura vai instalar alertas visuais nos postes ao longo da Rondon, com luzes amarelas para sinalizar a tensão com o nível das águas nas galerias e luzes vermelhas para indicar a saída imediata da pista de forma preventiva. Um sistema moderno e seguro, que funciona automaticamente 24 horas por dia para proteger a todos. Uberlândia integrada 2, mais obras de infraestrutura e drenagem para uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.